Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, presta atenção. Tá pegado da comida aí, né? Tá fazendo almoço? Então eu tenho uma dica pra você pra dar aquela incrementada no seu almoço ou jantar, presta atenção. Olha só essa dica que eu tenho pra você, berinjela é um ingrediente bem versátil, né? A parte ruim é aquele amargor que a berinjela tem. Mas a minhoto tem um segredo especial pra você. É só colocar os pedaços da berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã por uns 20 minutos. Acabou o amargor. E pra clarear legumes e frutas, coloca de molho na água com vinagre minhoto e pronto. Fica tudo clarinho, clarinho. Isso é que é parceria certeira na cozinha, né? Tempere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 15 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, participa 3307-3951 e 3307-3952. Lembrando que nesses números hoje, excepcionalmente, você também pode ganhar um super kit Avancar. Ganha um kit com um esquizinho, uma caneta e um chaveirinho e ganha um kit da Santo Remédio. Muito fácil. Você vai ligar pros desses números que eu dei pra você e você vai dizer assim, eu compro meu Santo Remédio com a Avancar. Pronto, já tá concorrendo. Na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer, eu compro meu Santo Remédio com a Avancar. 11 horas e 16 minutos, solta a sirene, Ricardinho, a gente vai trazer notícias de polícia pra você que tem do outro lado. Uma mulher de 28 anos foi presa hoje em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Manaus quando tentava embarcar com 5 quilos de drogas do tipo skunk, maconha do tipo skunk na bagagem. De novo, né? Mais uma vez. Ela disse que a droga seria entregue em Goiânia e ela receberia 2 mil reais. Na realidade foi ontem. Ontem que o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes trouxe mais, teve mais essa recepção aí, né? Mais uma viajante com drogas, 2 mil reais. Mas acabou com a vida por causa de 2 mil reais, que ela vai responder pelo crime de tráfico de drogas. É importante dizer pra você que tem do outro lado acompanhando o programa que quem transporta esse tipo de droga não vai ficar achando que a droga não é dela. Ah, não, a droga não é minha, não. Eu só tô levando. É traficante. É tão traficante quanto o proprietário da droga. Então não vale a pena por dinheiro nenhum no mundo você perder a sua liberdade. Mais um caso que a gente traz lá do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de gente que é tentando sair do estado do Amazonas, indo pra outros estados do nosso país aí com drogas. E mais uma vez a gente vê uma prisão dessa natureza. Destaque de polícia que a gente traz pra você. E enquanto isso, a gente vai trazendo outras informações também, dessa vez de comunidade. Presta atenção você que tem do outro lado, principalmente tá ligando pra gente, fazendo a denúncia da comunidade. Nosso WhatsApp é o 994217147, onde você manda seu vídeo, manda sua reclamação e faz a denúncia da comunidade. Hoje nós vamos para a zona sul da cidade, lá no bairro de Educandos, na rua 13 de maio. Os moradores ligaram pra cá, mandaram a denúncia, a denúncia de infraestrutura. Quem foi lá conferir foi a Priscila Gama e é ela que traz os detalhes pra gente aqui na tela. Priscila. Olá, Márcia. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, hoje eu estou aqui no Prosamin da 13 de maio, que fica aqui entre o Educandos e do outro lado o Colônia Oliveira Machado. E o problema aqui, Márcia, é o seguinte. Os moradores reclamam das lixeiras viciadas ao longo da via. Como vocês podem ver, bem atrás de mim, olha, tem uma aqui. Uma lixeira viciada. E mais atrás da lixeira viciada, tem aqui esse trecho aqui, que antes era uma ciclovia. E agora serve de entulho de lama, poça e essa água aqui, Márcia, é água de esgoto, viu? E sem falar no lixo entulhado, né? Olha só, tem uma lixeira ali, mas a lixeira também já está toda depredada. E o que a gente observa é que não é só essa lixeira viciada não, viu? Tem outras ao longo da via que vai até o final. Eu vou falar agora com o seu Gil Eanes, morador e também faz parte de um instituto que luta aí pelas causas de infraestrutura aqui do bairro de Educandos. Bom dia, seu Gil. O problema aqui, como o senhor estava falando agora há pouco, é essa lixeira viciada, a ciclovia que não serve para nada mais. Exatamente. Nós queremos primeiro agradecer, né, o Em Tempo, por nos dar essa oportunidade de mostrar para a sociedade e para as autoridades competentes a situação de calamidade pública em que se encontra o Prozamin, que faz fronteira Educandos Colônia. Nós já solicitamos a Seminf várias vezes e fomos informados após cinco meses que a competência de cuidar da infraestrutura desse local é do governo do Estado e a gestão do Prozamin. Então, como você está vendo aqui, a área... Pode vir andando, senhor Gil. Você pode vir vendo? Deixa eu passar para o lado de cá. Dá o quê? Aqui era uma ciclovia. Exatamente. Nós temos a questão do esgoto, que está entupido. Com isso, a água passa para a ciclovia, mantendo-a o ano inteiro, tá, alagada. Você pode ver lama, lodo, terra. E a gente está no verão, né, quando está em época chuvosa, então? Em época da chuva é muito pior, porque além de invadir a ciclovia, invade também a calçada, obrigando o pedestre a andar aqui pelo asfalto, se colocando em risco de ser atropelado. Outro problema é a coleta irregular do lixo. Como você pode ver, não há uma regularidade. E a questão também da capinação, como vocês podem ver, olha, o capim toma conta, o lixo toma conta, a lama toma conta. Nós temos também aqui, querido, a questão da iluminação pública, que é crônica. Nós acionamos a Manaus Luz, que vem deixar tudo aceso. Em uma semana, duas semanas, no máximo, já apaga tudo. E isso vai continuando, e até hoje não teve uma solução em definitivo. Vou falar também com outro morador, o senhor Lorival de Belém. Agora, a reclamação aqui que o senhor Lorival vai falar, Márcia, é o seguinte. Tem um problema que, além da lixeira viciada, dessa ciclovia, que foi abandonada, está em péssimas condições, iluminação pública. O senhor Lorival estava me falando também que essas carretas estacionadas, o Anderson Tavares vai mostrar pra gente agora, né? Peças de carretas estacionadas, lá do outro lado também tem, né? A situação se repete, quer dizer, além de obstruir a via, oferece perigo também. Sem falar, Márcia, lá na questão da infraestrutura, olha só, lá do outro lado, né? O chão, o asfalto, está em depressão. E isso, né, afeta muito os moradores, principalmente quem precisa andar na calçada e ver essa situação perigosa, né, senhor Lorival? Fica meio ao lado das calçadas, aí não tem condições, entendeu? Isso há quanto tempo, senhor Lorival? É, já faz mais de três anos que a gente está com essa luta aqui, e no momento a gente procura os órgãos, indica para outros órgãos e não vem fazer o serviço que a gente pede para aqui, ó. Vocês estão vendo a calçada, às vezes é riscado um pedestre cair para cá, para o outro lado, aí eles usam a calçada aqui da pista, riscado um carro bater, um caminhão, atropelar as pessoas, entendeu? Você sabe quem são os responsáveis por esses veículos deixados aqui? Não, ninguém sabe quem são, que deixam aqui os veículos. Há quanto tempo? É, já está há mais de três anos aqui, continuam as mesmas coisas, entendeu? Só que ninguém sabe quem são os donos. Então quer dizer, né, fazendo um resumo, muito obrigada, senhor Lorival, pelas informações. Fazendo um resumo aí, né, Márcia? A calçada está em depressão. Lixeira viciada ao longo da via, 13 de maio até o final. Tem também aqui essas carretas estacionadas. Não tem iluminação à noite. Então imagina a situação daquela senhora de idade que precisa caminhar nas calçadas. Não tem condição. Então, primeiro, desse lado aqui, que é onde fica, né, o entorno do Igarapé, as calçadas estão, assim, nesse estado. E do outro lado, né, o pedestre precisa desviar de várias lixeiras viciadas. E segundo os moradores, vocês ouviram aí, né, há mais de três anos com esses problemas de infraestrutura, iluminação pública, limpeza urbana. Até agora, eles não obtiveram nenhum tipo de resposta. Então, fica aí a nossa reclamação, né, a participação de mais uma comunidade que fica aqui no Prozamin, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Márcia, eu volto com você no estúdio. Priscila Gama, muito obrigada. Gente, olha só, a gente sabe que o estado do Amazonas, ele tem essa característica de ser, principalmente aqui a capital Manaus, vamos voltar aqui para a nossa capital, né. A nossa capital Manaus, ela é entrecortada por Igarapés. E essa problemática toda dos Igarapés, parcialmente, foi parcialmente resolvida com a implementação dos prosamis que foram distribuídos aí pela cidade. E o que culturalmente a gente fala aqui do nosso comportamento, comportamento do amazonense, é se localizar perto de Igarapés. Isso vem lá dos índios, né, dos indígenas, que sempre se estabeleciam ali perto de água e tudo para poder ficar mais fácil a convivência nessa terra toda no mundo, e principalmente aqui no estado do Amazonas. Então, foi feito todo um preparativo de Prozamin, que é esse programa, para poder tirar essas pessoas dos Igarapés e colocar nos apartamentos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta botar essas pessoas lá se não fizer uma manutenção nesse local todo. A gente sabe muito bem que apartamentos, esses empreendimentos que são entregues, eles precisam de manutenção. A gente vê, nesse caso aqui da denúncia da Priscila Gama, a falta dessa assistência no pós. Depois que entrega tudo, e aí, como é que fica a rua, como é que fica lá a ciclovia, como é que fica o saneamento básico, o esgoto. E aí tem ainda essa discussão toda de quem é a competência. A gente manteve contato com a CEMIF e manteve contato com a CEINFRA. A CEINFRA é a Secretaria de Estado de Infraestrutura. E a CEINFRA disse que vai passar, e principalmente a Secretaria da Região Metropolitana, que cuida aqui de Manaus e das adjacências, disse que vão mandar uma equipe, enviar uma equipe técnica de engenharia para o local, para verificar se essa demanda realmente é de responsabilidade dela, realmente é de responsabilidade da CEINFRA. E já tem algumas providências sendo tomadas para poder identificar exatamente o que compete ao Estado e o que compete ao município. Quer saber, a gente falando muito aqui de CEMIF, né? Em outra situação também, a nossa equipe de produção também enviou uma nota para o Manaus Trans, para que o Manaus Trans resolva, afinal de contas, a situação dessas carretas. E eles informaram para a gente, o Instituto informou para a gente, que vai também enviar igualmente uma equipe para fiscalizar a área e tomar as providências cabíveis. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que eu vi muito aí também, infelizmente, foi lixo jogado na rua? É aquela história. A gente reclama muito do poder público, reclama muito de providências que o poder público tem que tomar, mas a gente também tem que fazer por onde merecer essa assistência e, principalmente, fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Não jogar lixo na rua, porque lixo é um problema. Ele entope os bueiros, quando chove vai para dentro das casas, invade as casas e aí acaba virando um caso de saúde pública. Então, você que tem do outro lado, vamos fazer a nossa parte, vamos manter a nossa rua limpa, vamos jogar o lixo onde tem que jogar o lixo e não ficar espalhando o lixo por aí. 11 horas e 25 minutos. Ou seja, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade... Diretor, você falou para comigo aqui, diretor. O que é que tu disse para mim, diretor? Não, não falou, não? Então, tá bom. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, até silêncio hoje. Está silencioso não, é só história. Tem conversa para você que está aí nessa crise toda, que a gente está desempregado, que todo mundo desemprega. Tem um monte de gente desempregada, a gente não, né? Deus o livre. Tem um monte de gente que está desempregado, passando por essa dificuldade toda, que, infelizmente, começou com uma crise mundial, o mundo conseguiu se resolver e o Brasil ainda está com essa problemática toda. E aí você se pergunta, o que é que eu faço da vida? Hoje a gente vai conversar com o doutor Fábio Silva, que é coach de concurso, né? Tudo bem? Tudo bem. E vai dizer para a gente aqui um pouco, vai conversar com a gente sobre essa possibilidade de concurso público. Antes de mais nada, eu quero dizer, gente, esse dado está em falso. Ainda peguei no 1 aqui, não igual do 1, não. Preferia 4, né? Número par. A gente tem aqui, olha, dois ingressos para você que está aí do outro lado participar dessa super palestra. E é muito fácil, você vai ligar para os nossos telefones. Aliás, é o WhatsApp, né, diretor? Isso. O WhatsApp 994-21-7147. Vai mandar uma foto agora, durante a entrevista com o doutor Fábio, que a gente vai conversar com você e você vai ganhar dois ingressos, tá? O que é essa entrevista? Por que a gente vai conversar agora? Um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito, que é um assunto sobre concurso público. É uma dificuldade, o amazonense enfrenta essa dificuldade e a gente vai conversar porque o senhor vai dar uma palestra amanhã sobre como é que a pessoa pode se preparar para concurso público, quais são as dicas, tudo isso. Como é que vai ser essa palestra? Bom dia. Bom dia. Bom, essa palestra é uma palestra voltada para o povo de Manaus, né? O que acontece muito? O que acontece muito? Tem concursos públicos previstos que estão, né, previstos para acontecer agora, 2017 e 2018, como, por exemplo, o Ministério Público da União, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. e esses concursos, as vagas que são daqui de Manaus e destinadas aqui para Manaus, são muito ocupadas com o pessoal de fora do Estado. Por quê? São pessoas que vêm altamente preparadas, são pessoas que elas já estão com técnicas de alto desempenho, com técnicas de estudo, técnicas de memorização, de planejamento, de organização, e o povo aqui de Manaus acaba querendo estudar para concursos só quando sai o edital e, consequentemente, né, não dá certo. Isso é, a gente estava agora falando de cultura, esse é um problema cultural, porque a gente vê que o pessoal do sul, do sudeste, como o senhor mesmo está falando aí, são estudantes, são concurseiros por profissão, é gente que se prepara o dia inteiro, estuda oito horas, nove horas, né, às vezes tem um suporte muito grande da família. Como é que o amazonense pode mudar esse paradigma? Porque, realmente, a gente vê muito isso, as pessoas só se dedicam, pouquíssimas se dedicam antes de abertura do edital. E quando a abertura do edital tem dois, três meses para se preparar, acaba não passando, se frustra, como é que a pessoa tem que organizar a sua vida para quem quer passar no concurso. Nessa palestra, nós vamos traçar, primeiramente, você tem que equilibrar a tua vida. Você tem que ter um equilíbrio de toda a tua vida. Você tem um local de estudo adequado? Você tem uma concentração? A tua família te apoia? Você tem condições de realmente entrar nessa vida de concurseiro? Porque se você não tivesse a tua vida equilibrada, talvez não seja o momento adequado para você estudar para concursos. O concurso público hoje, para você ter ideia, o concurso público do Ministério Público da União, ele vai pagar para nível médio, em média, R$ 8 mil o salário para nível médio. Onde, na iniciativa privada, você, no primeiro mês, consegue um salário de R$ 8 mil? Nenhum lugar. Então, o que a gente tenta colocar na cultura de quem quer estudar para concurso público? Sacrifique o presente, sacrifique o presente, o hoje, para você conquistar o futuro amanhã, com a aprovação do concurso. Não só o teu futuro, mas no futuro da tua família também. Eu sou delegado de polícia hoje, sou delegado de polícia, mas para eu chegar nesse cargo de delegado, foram quatro anos estudando. Então, quatro anos praticamente sem vida. Quatro anos, não é sem vida, mas quatro anos onde eu tive que dizer não para muita coisa. Mas eu trabalhava também. Eu trabalhava também, né? Só que muita gente diz que não tem tempo para estudar. Mas vamos lá, se você pegar a tua agenda lá, você vai encontrar tempo. E o que eu sempre digo para os nossos alunos, eu falo sempre, estudo para concurso não é uma coisa de estudar com velocidade, tem que ser qualidade. Às vezes você encontra no teu dia, duas horas só para estudar, duas horas. Você chega em casa, vai estudar duas horas. Mas se você estudar aquilo ali com qualidade, você já está estudando. Agora acontece muito a gente conversar, por exemplo, comigo, né? Que a gente lê e tudo. Tem muita gente em casa que está assistindo, não sei se vai se identificar com essa pergunta, mas acontece muito da pessoa ler, ler, ler. Aí no final das coisas, o que foi que eu li, o que foi que eu falei? O Ivan, a gente briga aqui muito, que às vezes a memória falha um pouco. Isso faz parte da preparação? Faz. Ler não é estudar. O que a gente fala em estudar é você fazer um resumo, fazer um fichamento e depois resolver questões. Isso sim é estudar. Eu tenho alunos que com três meses, utilizando essa técnica de você ler, fazer um resumo e depois resolver questões, em três meses eles conseguiram aprovação em concursos públicos. Então, eu digo para você, concurso público, Márcia, qualquer pessoa pode conseguir essa aprovação, uma aprovação no concurso. Só que ela tem tirado a cabeça dela qualquer tipo de crença limitante, aquela crença, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Tem gente que estuda para concurso e aí chega no dia da prova e aí a pessoa fala para ela mesma, eu não vou passar. Ali ela já reprovou. Então, a primeira dica que eu dou é você acreditar. Eu vou passar. Vai ser uma coisa que você vai determinar e vai acontecer. E lá na palestra com pulseiros vencedores, a gente vai passar todas essas técnicas para você amanhã lá no Manaus Plaza. Começa às 16 horas, mas a gente está pedindo para o pessoal chegar um pouco mais cedo para o credenciamento, vão ter uma série de kits que vão ser fornecidos. Eu tenho certeza que vai ser um evento fantástico para você aqui de Manaus. As pessoas que vão para essa palestra, vão sair de lá com uma outra visão do concurso público e principalmente entendendo por que os concurseiros das zonas sul e sudeste estão tomando as nossas vagas? Com certeza. Mas eu posso te dizer o seguinte, se você não sair dessa palestra transformado, eu devolvo o dinheiro do ingresso todinho para você. Eu tenho certeza absoluta. Não vou devolver não. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma coisa que... Porque nós, que trabalhamos nessa área de concurso, eu, o professor Fábio, o professor Léo Alves, que também é um dos palestrantes, ele é agente da Polícia Federal. Especialista em planejamento e organização de... Ele é especialista, ele veio de outros concursos de fora. Ele, na realidade, é a pessoa que tem uma expertise muito grande para essa parte de planejamento. Olha, os colegas dele, da Polícia Federal, no concurso que ele passou, todos eram colegas que ele montou um planejamento de estudo e em três meses esses caras conseguiram a aprovação no concurso da Polícia Federal e ele também. Então foi uma coisa que eu tenho certeza que... E, gente, olha, concurso, ele é preparação sim, mas é o momento, é o estado de espírito, é uma série de outras circunstâncias que vão ajudar, né? Que ajudam a pessoa, né, Fábio? A gente, eu li muito o livro do William Douglas, que é um juiz federal e que foi aprovado em primeiro lugar. Ele fez um livro sobre esse entendimento todo. Estou aqui balançando, porque é para tu ir tirando as fotos, viu? Para poder participar. E ele disse que quando ele entrou na sala dele fazer o concurso, ele encontrou um cara que ele disse, meu Deus, acabou, a minha vaga já era, é dele. E ele nem passou. Então, às vezes, a gente coloca toda uma expectativa numa outra pessoa, achando que aquela pessoa está extremamente preparada e a hora é sua, a vez é a sua. Você não interessa quantas vagas, o que importa é você ter uma vaga, você só vai usar uma vaga, então você tem que brigar por aquela vaga, né? Isso mesmo. Eu digo o seguinte, tem gente que, às vezes, vai fazer o concurso, aí olha para um concorrente, aquele cara tem cara de inteligente, estudou mais com eu. Agora, de onde que a gente tira esses pensamentos? É justamente isso que a vitória para o concurso, Marcelo. Para a nossa vida, ela começa aqui na nossa mente. É o teu maior concorrente, é a nossa mente. Nós somos nossos correntes. Isso, se você vencer esses pensamentos negativos, você vence qualquer coisa na vida. Obrigada, professor Fábio. Você que tem do outro lado, já sabe, lá no Manaus Plaza, a gente tem dois ingressos para você, que é telespectador do programa da comunidade. Não deixa de ir, não, hein? Vai lá, aproveita e já muda logo esse cabeção aí, porque dá para estudar e dá para ser aprovado sim em concurso. E vamos acabar com essa história de vender, de entregar nossas vagas para o pessoal do Sul e Sudeste. A gente, a vaga tem que ficar é aqui no Norte. Acaba com esse negócio, tá? 11 horas e 34 minutos, vai já virar o relógio 11h35. A gente agora vai ouvir mais um pouquinho de música. Shot Real, com Dinho e Barbie. Canta aí. Shot Real, falando de amor. Para os corações apaixonados. Shot Real, vem. Eu criei para você essa nova canção Pra te dizer que você mora no meu coração Mesmo com a distância, você se aperta tão perto, tão perto Mas sei que a saudade vai continuar me sufocando Apertando no meu peito e me dilacerando Mesmo sem motivos eu vivo aqui Chorando, chorando, chorando Pode passar mil anos, mas eu vou te esperar Tô dando um segundo até você voltar Vem matar essa saudade Vem logo me amar Você é tudo que eu preciso É o meu céu, meu paraíso Seu confidente, seu amigo Minha metade, meu abrigo Sou louco pelo teu sorriso Viver sem tu é um castigo Vem ficar aqui comigo E pra cantar comigo eu chamo a minha babiguel É que eu criei pra você essa nova canção Pra te dizer que você mora no meu coração Mesmo com a distância, você se aperta tão perto, tão perto Mas sei que a saudade vai continuar me sufocando Apertando no meu peito e me dilacerando Mesmo sem motivos eu vivo aqui Chorando, chorando, chorando Pode passar mil anos, mas eu vou te esperar Tô dando um segundo até você voltar Vem matar essa saudade Vem logo me amar Você é tudo que eu preciso É o meu céu, meu paraíso Seu confidente, seu amigo Seu confidente, seu amigo Minha metade, meu abrigo Sou louco pelo teu sorriso Viver sem tu é um castigo Vem ficar aqui comigo Você é tudo que eu preciso É o meu céu, meu paraíso Seu confidente, seu amigo E a metade, meu abrigo E a metade, meu abrigo